Olá, seja muito bem-vindo em mais um Jumejudo, eu sou a Prof. Ju e quero compartilhar com você as melhores dicas para você cuidar da sua pele. Antes de começar esse vídeo, eu vou pedir para você já deixar o seu joia, se inscrever no canal se você não for inscrita e ativar o sininho das notificações. Hoje a gente vai falar sobre uma dica, na verdade, eu quero compartilhar com vocês, sobre máscaras faciais rápidas para que você use de maneira rápida e prática aí na sua casa. Hoje eu quero compartilhar uma dica sobre máscaras faciais rápidas que dão um tchan na pele, ajudam na hidratação, revitalizam e que você pode fazer na sua casa. São máscaras prontas, essas máscaras são aquelas máscaras coreanas em TNT que a gente tanto ama, na verdade, eu amo, sou apaixonada nessas máscaras, eu tenho várias e eu vou mostrar aqui algumas das que eu tenho aqui comigo em casa. Então eu quero compartilhar com você as máscaras que eu tenho e depois eu vou fazer um apanhado geral sobre os ativos, para que mais ou menos elas servem, qual é o principal objetivo. Eu tenho essa que tem ativos, né? Que ela é de pérola, então é uma máscara que tem o ativo da pérola, a gente ouve falar, ouve falar muito em pó de pérola, né? Para revitalização, revitalizar a pele, hidratar, clarear. Tem essa daqui de pomegranate, que é o ativo da Romã, já vou comentar para vocês. Essa é da Missha, de ácido hialurônico, ácido hialurônico é hidratante, eu já fiz vídeo aqui no canal falando sobre o ácido hialurônico. Essa daqui é uma máscara pronta de argila, ela é uma delícia essa máscara, ela é maravilhosa, ela tem uma mistura de argila marrom e argila verde. Fantástica, mas ela já é uma máscara pronta, é só você aplicar na pele. Estes daqui são patches para a gente colocar na área dos olhos, então tem até o formatinho ali do pepininho, né? Justamente para dar aquela descansada, aquela aliviada antes de uma make. Essa máscara é da Puriderm, então ela tem, ela é aquela máscara Burble, ela é Vulcânique, né? Então ela é uma máscara purificante. Essa é uma máscara nutritiva de mel, uma máscara hidratante. Essa é uma máscara com caviar, o caviar ele é bem hidratante, revitalizante também. Essa é uma máscara da Dermage, peel off com ácido glicólico, então ela é para uma pele mais, é... Uma pele mais oleosa, com poros dilatados. Isso aqui é muito legal, isso aqui não é importado, é daqui mesmo, do Brasil. E ele é cristal de quartzo, então é o cristal aqui puro, onde a gente pode misturar num creme e fazer um esfoliante. Aqui eu também tenho uma máscara de argila marrom, onde ela tem ação oxigenante, secativa, diminui a fadiga. E isso aqui, que eu comprei que é para os lábios. Eu comprei na Renner mesmo, para experimentar. Eu até paguei R$ 9,90. Então, para que servem essas máscaras, para que eu vou usar? Primeiro, ela dispensa um tratamento estético? Não, não dispensa um tratamento estético. Mas é uma máscara que você pode ter antes de fazer uma make. Sabe, a hora que você quer fazer, ai, hoje eu quero cuidar da minha pele, higieniza, dá para fazer uma esfoliação e colocar uma máscara dessa. Por que que eu gosto dessas máscaras que são em TNT? Porque é só você lavar o rosto, limpar e colocar. Fazer ali leves batidinhas, deixar ela agindo na pele. Se você tiver um rolinho de Jade, você pode colocar, fazer uma massagenzinha. De suma, são máscaras que vão te ajudar a dar uma hidratada, que vai te ajudar a dar uma revitalizada e proporcionar um ar descansado. Então, às vezes, você quer fazer uma maquiagem, quer sair sábado à noite com seu maridão, com seu namorado, enfim. Então, você pode usar essas máscaras para dar uma hidratada na pele, uma relaxada, uma revitalizada. Tem as argilas, tem a esfoliação. Então, geralmente, os ativos, eles são ativos ou descongestionantes, ou ativos que vão aumentar a hidratação, ou são ativos que vão ajudar a revitalizar. Tem algumas que têm um pouquinho de ácido, como glicólico, salicílico, que são mais específicas para quem tem pele oleosa, peles com poros dilatados. De modo geral, você pode usar essas máscaras uma vez por semana. Se tiver ácido, é importante reforçar o protetor solar. Mas, de modo geral, elas são máscaras que dificilmente vão causar alguma irritação, a não ser que você tenha uma pele sensível e reativa. Então, você tem que ter esse cuidado especial. Neste vídeo, eu queria compartilhar essas máscaras que eu tenho aqui guardadinhas, que eu gosto bastante, gosto de testar, gosto de usar para saber se funciona. E eu queria compartilhar com vocês. E vocês, já usam essas máscaras? Gostam? Bom, é isso. Um grande beijo. Fiquem com Deus e até o próximo Júme Ajuda.